E ae, aqui é o Caos e hoje é dia de game play, como todos os outros dias anteriores. Fala crianças, tudo bom com vocês? Fala que tá tudo bom pra papai. Fala! Coisinhas fofas. Enfim, 13 carros aqui e hoje vamos falar sobre um assunto legal e já tava sendo esperado. Eu deveria ter feito, no caso, um vídeo só pra explicar o PVP e outro pra explicar sobre esse mini-evento do Deiz. Mas, como veio a calhar, vou te falar sobre os dois hoje. Então, vamos nessa! Pois bem, estou aqui na Torre do Guardião. Pra quem não sabe a forma rápida de chegar, é só vocês clicarem aqui e colocar a foto Guardiã Tower. Então, vamos nessa! O caminho pro PVP, primeiramente, o PVP, ele só está disponível, por enquanto, pros Guardiões. Aí você vem aqui, nesse lado aqui, sabe onde tem o Pocotó? Esse Pocotó aqui, você vai e entra nessa porta. Nessa porta. Pequeno bug de internet, né, gente? Cês sabem que jogar com dados móveis é um pouquinho complicado. Mas, vamos que vamos. Aí, vai ter essa... Esse polanque aqui e vai ter essa luz aqui na frente. Aqui, é o lugar onde tem o PVP. Mas, pera, que esse negócio tá meio lento. Aí, tá aqui. A gente entra numa sala. Já tem o Maguinho aqui. Eu, particularmente, prefiro usar Necromance. Paladino também é boa. A Guardiã teve uma... Digamos que a Guardiã foi um pouco melhorada. Então, gente, é assim que se mata uma pessoa. Basicamente, é isso. São três versus três. E... Acho que alguém tá com medo de passar. Vem cá. Corre não. Deixa eu matar você aqui rapidinho. Porque eu só vou ver como é que eu só viria dois nesse negócio de PVP. Aff, fih. Vambora. Ah, gente. Falando nisso, peguei a... Eu peguei a Paladino. Aí, esses crosses que vocês estão vendo aqui é dela. Acho que não tem muito o que mostrar. Aí, basicamente, o PVP é isso. Aí, depois de quinze minutos, fecha. Eu vou... Agora eu vou dar uma... Uma ida lá na... Vou dar um corte e vou dar uma ida lá na... Não, aqui nem precisa dar corte. Vou pro submundo direto. Você vê aqui em News. Visitar o submundo. O Vost, que no caso seria esse cara aqui, ele também está em Battle. Aí vocês só precisam falar com ele. Porque tem as coleções 2019 e 2018. Pra quem não sabe, esse é o ano de 2019. Então as coleções novas estão no ano de... Muito bem, 2019, é isso aí. E aqui está pra um novo mapa. A Arena das Almas. Que consiste... Em um desafio... Bem sinistro. Aqui, ó. Mini Dage. É maneiro e tal. Tem umas... Tem um monte de... Tem alguns índices de craft aqui. Alguns fazendo a referência ao AQW. Na batalha do Dage contra o Nogat. Mas é isso. Basicamente é isso, gente. Eu espero... Ter ajudado. Explicado algumas coisinhas. Ah, e... Além do mais, esse lugar aqui estaria interessante pra ocupar a classe. É que eu terminei de ocupar a minha classe de paladino aqui. Mas é isso, pessoal. Não deixem de se inscrever. Se possível, curtir e comentar. E ativar o sininho pra receber todas as notificações. Então, valeu. Falou. E até... Até mais.